E, gente, na semana passada, nós mostramos aqui no programa a participação de um telespectador repórter que enviou uma reclamação sobre a falta de sinalização nas lixeiras de recicláveis que estão espalhadas no centro da cidade. E tem novidades sobre o caso. Vamos ver. O seu Nelson tirou essas fotos ao passar pelo calçadão de Arasatuba. Ele tinha contado pra gente que, apesar da boa vontade de quem as instalou, elas estavam causando confusão na cabeça de quem passava por lá. Afinal, sem identificação pra orientar as pessoas sobre que tipo de material era pra ser descartado em cada uma, muita gente acabava se confundindo e misturando todo tipo de lixo. A gente mostrou, cobrou e o resultado apareceu. A Associação dos Logistas do Calçadão já identificou as lixeiras. Agora sim, tudo organizado. Agora também quem usa tem que colaborar, né? Muito legal. Realmente é uma iniciativa que você vê que foi simples ali pro pessoal do Calçadão, mas que faz toda a diferença agora da identificação do material. Cabe também a pessoa que tá passando, não vai chegar com a latinha de refrigerante, chega lá e jogar no cestinho que tá pra colocar papel. Não vai pegar o papel do anúncio e jogar onde coloca metal, né? Tem que ter consciência e tem que ter educação. Quem tá fazendo a parte, ou o pessoal da Associação tá fazendo a parte deles, justamente colocando, dando essa opção pra que você mantenha o Calçadão limpo. Agora quem passa por lá também tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte, né? Bom, essa informação chegou pra gente, essa denúncia chegou pra gente pelo nosso 18991453155, que é o WhatsApp aqui do SBT Interior, primeira edição. O nosso telespectador repórter, ó, pegou o celular, foi lá, fotografou, mandou aqui pro Casa Grande, falou, Casa Grande, cobra lá do poder público, viu? E você sabe, meu amigo, que nosso compromisso é esse. Esse compromisso que eu assinei com você, ó, há alguns anos, eu continuo reforçando que ele realmente é real. A gente cobra, fica em cima, e quando tem a solução, o que a gente faz? Vamos colocar aqui o carimbo, carimbo de caso resolvido, mais um caso resolvido com a ajuda do nosso SBT Interior. E, gente, coisa simples, né? Mas que muitas vezes acabam passando batidas aí, por isso que é importante a gente fazer realmente esse acordo que nós temos entre você e eu, eu e você. Então, manda a sua denúncia, manda o seu problema, 18991453155, que eu quero, ó, colocar mais carimbos resolvidos, viu? Já são dezenas de carimbos resolvidos na temporada de 2019 aqui do nosso programa, por isso que eu quero que você participe com a gente sempre mandando a sua sugestão. Fotografa, manda vídeo, manda sugestão de reportagem, manda alô pra gente também, que o nosso meio de comunicação tá aberto pra você interagir comigo, combinado?